Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Acabou de chegar aqui o nosso, nosso lanche, ó, tirado aqui, né, do broscozinho, ó, filme, pega isso aqui produção, pega isso aqui, que esse negócio aqui deve estar uma gostosura caprichada aí, ó, pega nos loucos da menina, hein, pega aí, aí, ó, vou abrir, ó, ó a dedicação, na Casa Bahia não, dá uma dedicação total, você, ó, bem embrulhadinho, bem caprichado, ó, ó, e que pena que eu vou ter que rasgar o pacote, hein, ó, vamos abrir aqui, ó, mais um aqui, eita, pai, Infelizmente, ó, eu rasguei o pacote aqui, não tem problema, né, vamos abrir aqui, tirar com cuidado, né, olha, é bem caprichadinho, bem embaladinho, ó, ó, que tem lá dentro, filma lá dentro de posição, vamos tirar um por um aqui, certo? Vou pegar mais um, dois, ó, olha, nossa amiga Bárbara aí, tá, vou desembalar aqui já já, tá, vou só abrir aqui o outro, né, ó, tá, vem aqui, Olha, dá até água na boca de vocês, né, eita, anel de cebola aí pra vocês aí, hum, que delícia o cheiro, hein, se desse pra cheirar aí, ó, mas não dá, eita, nossa amiga Bárbara aí, ó, que faz essas delícias aí, ó, vou abrir o hambúrguerzinho dela aqui, ó, ó, nossa amiga Bárbara, né, Deus abençoe ela aí, ó, Tirar aqui, ó, vou comer agora não, senão vai dar vontade de vocês também, querer comer, né, olha o tamanzão do hambúrguerzão, ó, bem caprichado, olha essa carne aí, ó, olha esse hambúrguer, ó, olha, olha essa carne, olha o pão, olha, olha o molhozinho que tá espirrando ali, ó, aqui ele tá espirrando, ó, então, desde já, se inscreve no canal, Olha esse anel de cebola também, eita, que delícia, hein, então, quem gostou desse vídeozinho rápido e rasteiro aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, e fica com Deus, valeu, até a próxima, valeu, e fui!